Entre os diversos anúncios e lançamentos de smartphones do Mobile World Congress 2019, uma se mostrou bem interessante. A empresa alemã BlackRock Mobile criou uma tecnologia que promete baratear os custos de conserto dos aparelhos. O equipamento promete reparar a tela do smartphone sem trocar o painel original, algo que as assistências técnicas insistem em fazer, mesmo que o problema esteja apenas no vidro de forma superficial. O processo de reparo é bem simples. Na primeira etapa, a máquina congela a tela de vidro para que ela seja separada do telefone. O dispositivo chega a atingir a temperatura de 180 graus Celsius negativos. Após a separação, uma segunda máquina, chamada de laminador, é usada para prender o vidro ao painel. Em uma combinação de vácuo, calor e pressão, o conjunto da tela é fixado. Há ainda a ajuda de um aplicativo para controlar a pressão e o tempo certo para cada modelo de smartphone. O processo completo de reparo leva cerca de 8 a 10 minutos para ser concluído. O kit completo da solução chega ao mercado custando 10 mil euros. E aí E aí E aí